O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nosso convidado de hoje é artista plástico, cineasta e desenhista. O paulista Alê Abreu encontrou no cinema uma forma de expressar suas ideias. O mais recente longa é O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar como melhor animação. Seja bem-vindo, Alê Abreu. Alê, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Papo no Café. Legal. Obrigada. Queria começar falando um pouquinho da sua monte carreira, vamos assim dizer. Porque além de cineasta, você é pintor também, já ilustrou para vários livros. Como que começou tudo isso? Olha, você fala assim, multi-carreira, né? Eu sempre considerei toda essa mistura, assim, uma coisa só. Tudo que eu sempre fiz foi se misturando de alguma forma. Eu não sei precisar muito bem, assim, até onde termina o livro, começa o audiovisual, né? A ilustração, o audiovisual, a pintura. Então, é sempre uma coisa meio que amparou a outra, sabe? Você pega, por exemplo, o Menino e o Mundo, ele é um filme, um audiovisual, mas que tem uma carga tão forte da composição pictórica, né? Assim, das artes plásticas, né? Ele bebe muito nessa fonte da imagem, da força da imagem, né? Apesar de ter a narrativa do cinema, né? De ter a narrativa, né? É uma coisa que já não acontece na pintura, né? Por exemplo, uma pintura mais contemporânea, mas a própria ilustração, o fato de ter ilustrado tantos livros me possibilitou uma pesquisa imensa de linguagens, de técnicas, né? E coisas que eu acabei usando também nos filmes que fiz, né? Na verdade, de uma forma ou outra, está tudo meio interligado e é parte do que você é, né? A arte é um pouco disso, né? Tem um pouco a ver com o olhar, né? Acho que é um amadurecimento, um entendimento do olhar, é uma busca da gente, né? Tudo isso que a gente faz, a arte é um espelho do que a gente é, né? Eu acho que a busca é essa, é mais interior do que aqui na relação com... Claro, ela se manifesta nas coisas, né? Isso independe de quais coisas são essas, né? Se é um texto, se é uma pintura, um... Entendi. E quando você se descobriu artista? Já na infância você já desenhava? Já tinha alguma relação com artes? Quando que foi que você se descobriu artista? Olha, eu... Eu sempre desenhei. Eu tenho memórias, assim, muito... Quase assim, as minhas primeiras memórias da minha vida, assim, da infância, são memórias que têm alguma relação com o desenho, né? Eu tenho uma memória, por exemplo, de quando a minha mãe me ensinou a misturar as cores primárias para encontrar as secundárias, né? Quer dizer, isso é uma das minhas... Sei lá, das minhas dez memórias da infância, assim, daquelas... Memórias mais antigas que a gente guarda. Mas a sua mãe pintava? Não, não. Eu tinha uma aquarela lá. Ela gostava muito de fazer as coisas de trabalhos manuais, tal. Ela desenhava, né, também, assim. E... Então, assim, é uma coisa que sempre esteve permeando a minha vida. O que acontece, eu acho, é que, de maneira geral, as crianças... Elas... Chega um momento em que o verbal começa a ficar mais forte, né? Então, assim, é... Há uma troca de linguagem, né? De expressão em que a palavra vai substituindo a imagem, né? O desenho, né? Porque a criança, até então, nos primeiros anos de vida, tem toda uma forma de se expressar muito rica com o desenho. Algumas crianças, assim, não se sabe o motivo, elas... Meio que essa coisa da imagem sobrevive, né? Com uma força, assim, a ponto de correr em paralelo, de não parar de desenhar, né? Eu não acho que eu nasci desenhista. Eu me tornei desenhista, né? Porque eu nunca parei de desenhar, né? Então, assim, a coisa... Você vai amadurecendo. Eu acho que esse processo de amadurecimento, ele é muito... É muito sofrido porque são anos desenhando e você termina um trabalho, você não se vê no trabalho. Você acha que está muito próximo ainda de... Parece uma cópia de um outro estilo de alguém. E muitas vezes é uma matéria que é tão maleável, né? Você pegar um giz de cera, um lápis, mas, por um outro lado, é tão difícil criar uma forma e chegar numa composição, numa coisa que te represente, né? Que seja uma expressão mais próxima de algo, assim, genuíno, né? Verdadeiro. Então, eu sei que o Menino e o Mundo... Você conseguiu chegar, você está falando dessa expressão genuína. Você acha que no Menino e o Mundo você conseguiu? Eu não sei, mas o Menino, pela primeira vez na minha vida, olha, eu tenho... Quando eu terminei o Menino, eu tinha 43 anos, hoje eu tenho 45. Naquele momento, eu lembro com uma força, assim, de que foi... Houve uma força muito grande ali de que, pela primeira vez, eu me senti feliz com algo que eu havia feito, né? Eu nunca senti nada igual com nenhum outro trabalho, seja de ilustração, seja de pintura. Então, assim, eu acredito que esse trabalho do artista é um trabalho de uma vida, né? Em que uma coisa leva à outra, né? A tua história é muito importante, né? É onde esse sentido de, quando falasse de uma carreira, né? No sentido de pesquisa, ela faz sentido, né? Então... Você chegou a passar por cursos de artes? Como que foi a sua formação? Assim, eu tive... Eu sou formado em comunicação social, mas em termos de desenho, assim, eu nunca fui, nunca tive uma escola de desenho, eu sou um autodidata mesmo, né? Que bacana, que bacana. E aí, bom, não posso deixar de te perguntar, então, do Menino e o Mundo, né? Como que foi todo esse processo? A gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, que foi um cadeirinho de anotações que virou um filme, né? Como foi isso? Foi um achado, foi uma surpresa como esse menino entrou na minha vida, porque é um personagem que surgiu como nenhum outro que eu criei até hoje. Ele estava realmente como um rabisco num caderno de anotação. É o Cuca, né? Cuca, né? Cuca no jardim. E tinha lá uns quadrinhos dele, uma cena qualquer, que se passava numa floresta, esse menino... Era uma cena muito simples, assim. E era um caderno de anotação de um outro projeto que se chamava Canto Latino, que era um animadoc, era um prêmio que eu havia recebido para fazer um projeto, desenvolver um projeto de um documentário em animação sobre a formação da América Latina, era um olhar através de imagem, de desenho, de música principalmente, uma vez que essa pesquisa ia aprofundar nas músicas de protesto dos anos 70, 60. E é um período muito rico, musicalmente falando, e que criou essa coisa de artistas tão talentosos, cantando a sua história e a música como uma palavra de levar à história, um momento ali em que não existia internet, quer dizer, é uma forma de propagar uma palavra importante. E aí esse projeto se transformou, porque eu abandonei, na medida que eu encontrei o menino, eu fiquei completamente... Parece que ele resolvia as questões que estavam no canto latino. O menino vinha com um traço muito nervoso, tinha uma tensão no desenho desse menino, de forma rabiscada, urgente, do jeito que eu desenhei ali. Eu vi esse seu primeiro desenho no making of, você mostrando os cadernos, e até um menino que tem uma característica, como você está falando mesmo, de América Latina, um menino que serviria no Brasil, um menino que serviria na Argentina, para contar a história em outras partes da América Latina. A princípio era um projeto que nasceu muito dessa questão política, social, latino-americana, que vem aí desses 500 anos, chega nos acontecimentos recentes no Brasil, tudo vem dessa história, mas é um filme que foi, à medida em que foi acontecendo, nesses três anos de produção, ele foi tomando um, digamos assim, foi se tornando mais universal, já não era mais um filme sobre questões da América Latina, era um filme sobre questões, talvez, do mundo, sobre questões de uma criança. Então, eu fui abandonando essa questão latino-americana, foi ficando menor, a gente foi distanciando, mergulhando nessa fábula. E, para mim, é a história, basicamente, da busca de um menino pelo seu pai, esse pai que vem com uma força simbólica, muito grande, no sentido de pátria, a busca do pai é um tema recorrente nos filmes latino-americanos, isso eu descobri depois. Então, foi um filme que foi acontecendo. Esse êxodo também, a passagem do campo para a cidade. Isso é muito retratado. E isso é um... O filme aconteceu de uma forma muito diferente de todos os outros que eu criei. Não sei se eu vou fazer assim, se eu vou... Já não estou fazendo, o próximo filme está sendo feito, está sendo encontrado de uma forma completamente diferente do menino já. Eu acredito que cada filme tem um jeito de surgir. E eu acho que o diretor, o artista, em geral, acho que cabe a nós estarmos atentos a vozes, digamos assim. A gente acha que é um meio de fazer alguma graça surgir. Então, o menino veio assim. Muito bacana. Estava vendo também no making-off, a parte de... Quando vocês colocaram a música, a voz do menino. Inclusive, quem faz a voz do menino é uma criança de verdade. Um menino. E uma graça, né? Como que foi trabalhar com ele? Como que foi para chegar nessas vozes? Foi muito... E o português ao contrário, né? Também queria entender isso. As vozes foram... Foi um processo muito tranquilo, muito natural. Eu acho que os atores pegaram muito bem o espírito dos personagens. Acho que pelo fato de ser um trabalho mais realista, sabe? Apesar de a gente ter um... Ser uma animação, a gente cria ali um tratamento de personagens, assim, mais realista. Acho que dá para dar esse contraponto, né? É um filme que... Ele é tão, assim, pouco realista na sua forma, mas ele é tão realista no seu conteúdo. Então, a gente achou que o... Que essa... Que os atores trabalhando de uma forma mais realista iria encaixar. E foi um processo muito tranquilo. Mesmo porque eram poucas vozes, poucos diálogos no filme. É um filme praticamente sem diálogos, né? E essa questão do filme nascer sem diálogos, eu acho que foi um pouco por conta de um exercício de criação que foi feito muito a partir do desenho. Como eu te disse, um filme que nasceu não do texto, né? Não da palavra. Não teve muita intermediação da palavra. Ele não foi sendo criado com uma explicação, com uma certa... Um certo amparo da razão, assim, né? Claro que tem a razão, mas a razão, ela só delimita um espaço ali onde você vai se lançar para fazer algum tipo de poesia surgir daquela relação, daquelas informações que a gente encontra no meio do caminho, né? Então, eu acho que o menino foi esse jeito de se construir. É um jeito muito intuitivo e deixando as mãos falarem, né? As mãos falarem. Então, os desenhos vinham saindo e na medida em que eu vi ali um personagem voando no vento, a galera entrava um pouco a razão para tentar entender o que é isso daqui, onde é que eu conecto esta peça nesse grande quebra-cabeça, né? Então, o filme foi criado dessa forma. Numa ilha de edição, testando música, já a sua relação com as imagens, os sons, os ambientes, e, portanto, acabou que não foi preciso o diálogo, né? O texto, assim, verbal, né? O texto ficou resolvido ali com a força da imagem. É verdade. Uma imagem fala mais que mil palavras, né? Ficou bem claro isso, né? Dentro do filme. Eu vi que o Naná Vasconcelos também foi a última participação dele, né? Dentro de um filme. Como foi para vocês receberem ele? Até porque essa forma como vocês trilharam, né? A questão dos barulhos e tal é bem característico do Naná, né? Da percursão, das batidas, né? É, eu... Assim que eu comecei a fazer O Menino, eu já tinha essa ideia de o Naná já... A sonoridade do Naná já permeava a criação, né? É, é, é. Porque, à medida que você está entrando num universo, assim, tão lírico, né? Desse menino, sabe? Tem tudo a ver com essa criação sonora do Naná Vasconcelos. Eu acho que é um pouco o universo que o Naná andou mergulhado, né? A música do Naná, acho que possibilita a gente adentrar outras esferas, né? E sempre me ajudou nesse sentido. Eu sempre ouvi muito a música do Naná para criar, né? O Naná foi, nesse sentido, para mim, um mestre, um cara que sempre me direcionou, né? Tenho memórias de quando... Nossa, memórias muito, assim, longínquas, né? Já, sei lá, de 30 anos atrás, eu ouvi o Naná Vasconcelos, né? Então, foi, para mim, uma grande honra receber nessa nossa turma, né? De fazer esse filme, a presença do Naná e de ter convivido com ele ali uma semana, duas semanas da gravação da parte dele, da música. O Naná, acho que vai continuar brilhando por muito tempo, tenho certeza, a música dele, através da música dele, e de tudo de bonito que ele deixou para o Brasil. É verdade. E iluminou o menino e o mundo também, né? Sem dúvida alguma. Ele trouxe, no primeiro dia de gravações, um molhinho de chaves, assim, que ele havia ganho de alguém. E era uma madeira com várias chavinhas penduradas, né? E ele chacoalhava aquilo, fazia um som, assim, metalizado. E ele falava, olha, Alê, esse aqui é o som do menino chegando. Eu quero abrir o filme com esse som, posso? Por favor, né? Que bacana. E aí foi essa construção, né? Também um processo muito aberto, a gente deixou, assim, tinha lá, claro, a gente sabia onde mais ou menos ele queria, onde a gente queria que o Naná entrasse, né? Mas ele teve, assim, toda a liberdade para colocar a voz dele e um cara muito... que soube muito... deixar o espaço, porque ele sabia que vinham outros músicos ali, né? Então ele falava, não, aqui eu não vou colocar isso aqui, porque eu sei que vai vir o Barbatux, então se eu encho muito aqui, eu não deixo espaço para os outros, né? É generoso, né? É demais, né? O Naná é uma figura ímpar, né? Bom, o filme acabou, né? Sendo indicado ao Oscar, concorreu, eu vi numa entrevista sua você comentando que era algo muito simbólico, um filme que não é tão industrial, vamos assim dizer, né? Com toda a sua plasticidade e tal, chegar onde chegou. É isso mesmo, Alê? É, olha, a gente tem aí um histórico de... O Oscar é um filme da... O Oscar é um prêmio da indústria, né? Então, assim, e o Menino é um filme pouco industrial, né? É um filme anti-industrial, aliás, né? E... Então foi uma surpresa para a gente ver o... o Menino receber essa indicação, né? Como que foi quando você recebeu a indicação? Não tinha nenhuma expectativa de ser indicado. A gente... Eu estive nos Estados Unidos, em Los Angeles, fazendo campanha, né? A gente passou... Houve lá um trabalho de promoção, pequeno, mas muito... muito pontual, assim, né? A gente correu os estúdios, as festas, mostramos o filme para quem precisava ver. debatemos o filme. Só que... A gente sabe a força que os grandes estúdios têm. Os caras desejam mais do que tudo, tá? É uma grande promoção para um filme estar entre os cinco. Já é um prêmio, né? Você ser finalista. Com certeza. No meio de tantas indicações, né? E aí eu falei, ó, as chances são pequenas, mas a gente fez todo o possível, né? Eu lutei pelo filme, para mim isso era o mais legal. De que eu fiz o máximo e aí eu estava de alma lavada. Eu fiz o que era possível. A gente teve a chance de ter um distribuidor norte-americano que apostou no filme, né? Então eu falei, poxa, eu vou dar todo o sangue que eu puder. Eu vou... Eu já estava muito cansado na época, mas ainda assim, eu falei, pô, vamos em frente, assim, vou fazer todo o possível. E aí pensei, não, eu estou agora confortável de que, né? Estou com a alma tranquila de que... Se não for indicado, ok, né? É uma maior chance que não seja. Aí quando veio a indicação, sim, realmente foi inacreditável, né? Porque a gente deixou filmes importantes, assim, em termos de indústria, né? Como aquele filme do dinossauro, o Peanuts também. Filmes que, nossa, custaram, sei lá, cem vezes, duzentas vezes mais do que o filme nosso, assim. Então, foi incrível, né? Depois de um aprendizado, poder viver tudo isso e... uma alegria ver o quanto esse holofote no filme acabou também iluminando o cinema brasileiro, a animação brasileira, brasileira, né? A animação brasileira, ela existe no mundo, né? Não estou falando que é por conta só do menino, né? É uma construção. Eu acho que esse é um tijolo importante. Justamente isso que eu ia te perguntar. A animação, né? Os ilustradores, enfim, quem trabalha com essa área aqui dentro do Brasil tem muito reconhecimento e prestígio fora, né? Prova disso são quantos ilustradores aqui vão trabalhar em estúdios de fora, fazem filmes que são reconhecidos, as próprias comic cons, né? Os eventos de arte aqui provam muito disso, né? A gente tem um movimento de artes gráficas, de artes sequenciais, de quadrinhos, de animação, de ilustração, muito forte, né? Então, a gente passa a ter já uma pequena história, né? que isso vai, claro, vai tornando uma cultura, né? Onde tem a cultura, obviamente, a gente tem qualidade, né? Então, eu acho que o Brasil está, assim, no meio dessa construção, né? O que a gente espera agora é que, com todo esse movimento, com essas mudanças políticas, que continuem, né? esse trabalho de manutenção dessa cultura, né? De que a gente não perca essa construção que já é histórica, né? Verdade, são anos batalhando para que o cinema, para que a ilustração... O cinema, você vê onde chegamos, os filmes brasileiros fazendo sucesso nos festivais, é uma cinematografia que existe, né? Lembrada, né? Assim, os maiores festivais, praticamente todos os anos tem filmes brasileiros, então, eu acho que a gente não pode dar passo para trás. Por favor, né? E interessante também, né? A gente avalia os filmes que estão agora nos festivais e tudo mais, são filmes como você tem colocado também, né? O anti-indústria, né? O brasileiro, ele tem uma criatividade, um jeito de lidar com o cinema que é muito interessante, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa... Ao mesmo tempo em que a gente tem uma indústria, assim, uma produção de filmes que são os que fazem mais bilheteria, né? De comédias, assim... A gente tem esse outro lado de filmes que... Que é de um pessoal que talvez vem ali daquela... Da formação do curta-metragem, né? Que teve sempre esse lado mais de... De filme de... Não protesto, mas de... De... De guerrilha, né? De... Eu quero fazer um... De buscar um sentido, né? É como você colocava, né? De colocar o seu traço mesmo, a sua marca, algo genuíno, né? É. E como que é isso pra você? O quê? Você também pensa dessa forma? Tenta buscar esse lado mais genuíno no cinema também? É, eu acho que é isso. É isso. É o que eu te falei no começo, né? Esse trabalho de... De autoconhecimento, né? Que no final das contas traz alguma... Eu acho que o valor de um artista ele acaba sendo medido pela quantidade de... De simbologias ou de aspectos gráficos novos que ele acrescenta nessa cultura, né? Bacana. Ale, você tem filme já desde 93, né? Conta um pouquinho dessa trajetória, então, pra gente. Olha, eu comecei com os curtas-metragens, né? Eu fiz, em 93, um curta chamado Sirius. Eu fiquei... Comecei esse filme com 17 anos de idade. Que bacana. Eu fazia histórias em quadrinhos na época e escolhi uma das histórias que eu tinha pra adaptar pra um curta. E naquela época eu nem sabia que isso se chamava curta-metragem e que tinham festivais de cinema pra concorrer. Eu só queria fazer um filme, eu queria fazer um desenho animado. Que legal. Quando eu tava na reta final desse desenho animado, começou a surgir, então, o Festival de Curtas São Paulo. Foi um movimento muito forte, criado pelo pessoal do Quino Fórum, pela Zita Carvalhosa. E foi um primeiro evento que teve no Museu da Imagem e do Som. Como eu tava ali com... Aí eu falei, pô, eu vou pra lá, vou lá aprender, né? Eu devia ter nessa época uns... Já uns 19 anos. Tava finalizando o Sirius. E foi aí que eu me dei conta de que, nossa, o curta-metragem, olha, é um espaço, é cinema o que eu estou fazendo, se chama curta-metragem. Então, assim, completamente ingênuo, né? A minha formação. E aí eu acabei exibindo o Sirius, não só no festival, na Mostra de Curtas de São Paulo, como no Animamundi, no primeiro Animamundi, que até então não existia. No primeiro. Que legal, né? Esse meu primeiro curta foi exibido no primeiro Animamundi. Era o único filme do ano, né? Eles tiveram que fazer uma retrospectiva dos filmes brasileiros, porque a gente não tinha produção. E o Sirius era o filme de 93. O primeiro Animamundi é de 93. E aí depois eu fiz o Espantalho, e que aí sim, já com uma noção, digamos assim, um pouquinho melhor do que eu estava fazendo, né? Já não era tão mais assim, ah, estou fazendo um desenho animado e não sei para o que é isso. Aí já estava fazendo um curta-metragem, já sabia onde podia ser inserido, já tinha o Animamundi, já tinha um certo conhecimento dos festivais que o Sirius havia participado, o Sirius já tinha prêmios. Mas era um momento, era uma época muito diferente do que é hoje, né? Para você se inscrever em um festival, você tinha que arrumar uma ficha de inscrição em algum museu, preencher aquilo, mandar fotos do filme, mandar uma sinopse, mandar uma cópia em DVD, em VHS, tudo embalado num envelope, né? E aí dali um tempo vinha a resposta por carta dizendo que o filme havia sido selecionado para mandar, você tinha um prazo para mandar de volta a cópia em 35 para lá. Imagina isso, né? Hoje em dia, pela internet, fazer inscrição, dali uma semana você sabe se foi, manda no e-transfer, acabou. É tudo muito rápido. E aí o espantalho acabou que pegou essa passagem do computador, né? Ele acompanhou esse movimento de tecnologia que veio surgindo com muita força, né? Então, os desenhos animados passaram, então, a não ser mais produzidos com o uso de acetatos, que era aquela película transparente pintada no verso, um trabalho danado e produzidos digitalmente, né? O espantalho foi quando eu cheguei na reta final dele, eu já tinha ali todos os desenhos prontos e entrou a tecnologia. Eu aproveitei, escaneei tudo aquilo e fiz a colorização digital. Na sequência, eu falei, ah, não faz mais sentido fazer curta e ficar quatro anos trabalhando, eu estou afim de fazer um longa, se é para ser maluco, vamos... E naquela época não tinha incentivos fiscais, não tinha prêmios que a gente tem hoje, né? E nem editais específicos para animação. E eu fui com a cara e com a coragem, assim, que escrevi um roteiro, chamei depois uma... roteiristas que me ajudaram, a Sabina Anzoategui, o Daniel Chaya e que... e o Gustavo Kulat, depois, que também fez a trilha sonora, que ajudou a gente com uma revisão desse roteiro e escrevemos o roteiro do Garoto Cósmico. Dali sete anos o Garoto Cósmico estava pronto. Então, assim, eu passei praticamente quinze anos da minha vida fazendo esses três filmes e que eu acho que eles foram uma primeira fase, uma fase talvez de escola. Eu considero esses três filmes um pouco a minha escola. No final do Garoto Cósmico, eu já estava meio que deixando para trás esse universo que permeia esses três filmes, aquele estilo de desenho, aquele estilo de grafismo e estava encontrando uma outra forma de trabalhar. E foi aí que veio o curta passo que foi feito mais ou menos como menino. Eu tinha ali umas anotações, um pássaro se movimentando indo para lá, indo para cá, trechos de animação que eu tinha feito, de estudo. E na hora que a gente colocou isso tudo na edição, a gente percebeu que ali tinha um curta. O passo surgiu assim, meio que espontaneamente também. Na sequência do passo, eu comecei então a fazer esse prêmio que eu ganhei que me deu a possibilidade de fazer a pesquisa do canto latino, que viria a ser o menino mundo. Eu passei um ano fazendo estudos para o canto latino, viajando, fazendo mochilão, pesquisando. Viajei para toda a América Latina, fiz pesquisas de música, li muito sobre geopolítica, principalmente. E foi então no final desse processo, eu já tinha encontrado o menino e falaram, vou começar a fazer, mas aí ganhei um prêmio do Anima TV para desenvolver o piloto da Vivi Vira Vento, que é uma série que hoje está em produção. Esse piloto foi feito em 2009, então depois do piloto, quando terminado o piloto, eu falei, agora eu vou botar toda a minha energia neste Cuca no Jardim, que é o Cuca no Jardim, era o filme que saiu a partir daquele menino que eu encontrei nas anotações do canto latino. O canto latino nunca mais foi realizado, ficou guardado, mas a ideia de livro, de o canto latino era uma história de um viajante num caderno de anotações. esta ideia acabou servindo para o Vivi Vira Vento, que é a história de uma menina que viaja nos cadernos de anotações dela. Essa série está em produção, vai ser exibida no Discovery Kids e na TV Cultura no ano que vem. Está sendo dirigida pela Priscila Kelly, que foi assistente de direção do Menino e o Mundo. Nesse momento, a série do Menino e o Mundo está em desenvolvimento na França, pela Folie Varie, pelo Didier Brunet, que é o produtor do Quiricu, do Bicicletas Belleville, é um produtor muito importante da França. E, paralelamente a tudo isso, eu estou escrevendo o roteiro do Monólogo, que seria o meu quarto longa-metragem, e trabalhando na pré-produção dos Viajantes do Bosque Encantado, que é o meu terceiro longa, que é o que eu estou colocando mais energia agora. É o que vem aí, o Viajantes do Bosque Encantado é o meu próximo projeto. Que bacana, ou seja, não para, não dá para parar. É, até que todas as vezes que eu termino um projeto eu falo assim, ah não, agora deu, né? Porque te consome tanto, assim, todas as vezes que eu terminei um projeto assim de quatro, cinco anos, a sensação que dá é que, poxa, onde é que eu estive todo esse tempo? parece que o tempo não existiu e de que eu perdi esse tempo de vida. E aí eu me olho assim no espelho e falo, nossa, estou um pouco mais velho, mas o que houve, né? Parece que eu fui tomado, né? E não usei aquele tempo, que eu doei isso para alguma coisa, uma coisa assim, perigosa. tá certo, Aleia, muito obrigada, viu, por você ter participado aqui com a gente, muito sucesso aí na sua trajetória e que seus próximos filmes façam tanto sucesso quanto Menino e o Mundo, Oxalá. Obrigada. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto